Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, um programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo um tema muito importante. Depois da Covid, ele consolidou as mesas e, claro, os grandes restaurantes e tal, que é um tema que você vai gostar, principalmente você que é apreciador de vinho. Eu estou falando do sommelier, aquele exegeta do vinho, nosso querido Bartô que está vindo aqui. Eu quero, Bartô, primeiro agradecer em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, a sua vinda, já perguntando quem é Bartô Barbosa. Seja bem-vindo, amigo. Ok, obrigado pessoal. Obrigado Neto aí pelo convite. Eu sou sommelier formado, trabalho no ramo já há praticamente 19 anos. Caramba! Ainda estou engateando, ainda tenho muito o que estudar. 19 anos! Ainda tenho muito o que aprender, né? O mundo do vinho realmente é uma caixinha de surpresa a cada dia, né? E é deslumbrante. Agora, creia que antes disso eu nem consumi vinho, eu não consumia. Que coisa incrível! Acontecei logo trabalhando e me apaixonando. Antes de a gente começar a debater mais profundamente a questão do vinho em si, né? Vinho seco, vinho doce, vinho tinto, enfim. A gente vai debater isso tudo aí para vocês de casa. Esse papel que você, esse profissional que você falou, sommelier, passa para a gente assim, qual é a função de um sommelier? Pronto. A função de um sommelier é, a tradução seria a pessoa que estuda o vinho e estuda o serviço do vinho. Então, o nosso trabalho é atender os clientes nos restaurantes, nos hotéis ou nas lojas especializadas e indicar qual vinho vai se adequar melhor àquela situação ou melhor àquele prato, àquele momento que ele está vivendo ali, né? Para poder ele ter uma experiência gastronômica perfeita, um momento perfeito. Então, o nosso trabalho é servir. No caso, o sommelier, ele serve como uma ferramenta de direcionamento do vinho apropriado para aquele determinado prato, para aquele determinado ambiente, seria isso? Exatamente. Isso aí a gente chama de harmonização. Existe sim, muita gente me pergunta. Martão, existe um prato mais adequado para o vinho ou o vinho... Eu digo assim, como a própria palavra diz, né? Tem que se harmonizar, tem que se completar, né? Os vinhos tintos, de uma maneira geral, são para carnes vermelhas, massas... E não, a gente não usa muito para comer com peixe, porque uma substância que tem presente no vinho tinto, que é o tanino, pode dar um gosto metálico na boca por conta do iodo do peixe. Aí já não era uma harmonização bacana. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para direcionar, para que o consumidor tenha uma experiência mais prazerosa. Que legal! Você veja aqui cada coisinha, né? Cada peculiaridade interessante. Eu sou da época, a gente estava conversando com o pessoal de casa, antes dele chegar aqui no estúdio, sou na época que o cara dizia, rapaz, vai lá em casa, vai tomar uma cervejinha, né? Rapaz, vai ter duas grades, vai ter não sei o quê. E depois da Covid para cá, e aí sou eu que estou dizendo isso, eu notei que o direcionamento para ir tomar um vinho na casa da pessoa, ele passou a ter uma intensidade bastante elevada. Aí eu pergunto ao Bartô, que é uma pessoa que extremamente é um estudioso do ramo, a que se deu essa tendência do vinho? Todo mundo já não vai tomar a cervejinha. Vamos sair para tomar um vinho? Vou na sua casa para tomar um vinho? Por que isso aconteceu? Olha, como eu trabalho há bastante tempo, eu vi um crescimento muito grande, exatamente isso no meio de amigos e tudo, mas também de um modo geral na população do interesse por vinho. Isso aumentou bastante na pandemia, eu creio pelo fato das pessoas terem mais tempo e querer estudar, de querer desvendar os segredos que tem dentro de cada garrafa. Cada garrafa é uma história, é uma cultura, é uma história de um país, de uma região, de uma sub-região, de uma história de uma uva, de uma família. Então, cada garrafa é um segredo. E a pandemia proporcionou isso. O Brasil, na contramão do mundo, que o consumo caiu durante a pandemia, caiu em torno de 3%, a gente cresceu 18%. Caramba! Só na pandemia. Caramba! E passada a pandemia, caiu um pouquinho, mas se manteve. Ainda o consumo não voltou ao que era 2018, a gente está bem acima. Ainda é um consumo pequeno, antes de ir aos grandes países, tipo Portugal, que é o líder, e Itália, assim, que consome mais de... O Portugal consome mais de 50 litros per capita ano, né? Litros ano. A gente aqui consome 2,5. Então, a diferença é enorme. Tem muito vinho ainda para tomar. Mas já foi um crescimento que chegou, inclusive, a faltar produto, que ninguém estava esperando, o vinho, a pandemia, tudo fechar, importação fechar, aí o vinho nacional entrou. Como é que surgiu o seu interesse? Numa época onde a cerveja era realmente o que prevalecia. Exato. Na verdade, ele surgiu como uma oportunidade de trabalho. Sou representante comercial de grandes empresas de vinho, e outras empresas foram aparecendo no caminho também para representar. E eu tinha que me especializar. Se eu trabalhava com esse produto, eu tinha que, no mercado, ser um dos melhores do ramo. Foi aí que eu me apaixonei de vez por vinho, eu estudei bastante em casa, não tinha escola de sommelier aqui no Nordeste, só tinha em São Paulo, e era uma dificuldade. Quando apareceu o primeiro curso no Nordeste, eu fiz, e me formei, já tem seis anos isso. E agora, para quem gosta de estudar vinho, fica a dica, tem escola de sommelier em Alagoas. A mesma escola que eu estudei, que é a mesma escola que tem em São Paulo, tem uma filial em Alagoas, e os professores vêm dar aula a gente aqui. Mas pela experiência que você já tem dentro da atividade, você tem certeza que você vai querer hipotecar isso para as pessoas, ou o Bartô tem a ideia, claro, de montar, pode ser até online, montar os cursos, que é natural para quem realmente é apaixonado pelo vinho. Não deixa de ser uma oportunidade, não é gosto? É, é uma oportunidade. Eu nunca tive a ideia de ministrar cursos, eu gosto mais de eventos, onde eu participo, sim, de jantares harmonizados, tanto em restaurantes, como às vezes particulares, em condomínios, em casas, contratam um chefe, contratam um sommelier, e daí a gente escolhe tudo junto e faz, isso também foi um movimento que surgiu muito na pandemia. Como já estão nas hotéis, estavam fechados, os bares, então o pessoal fazia os seus encontros em casa. Ah, vamos lá. E daí a gente entrava. Interessante o que você está dizendo, quer dizer que eu quero fazer um aniversário lá na minha casa. Sim. E vou chamar, claro, pessoas que gostam da cerveja, mas a tendência é mais o vinho. E aí eu digo, Bartô, eu vou ter esses pratos aqui, o que é que combina, seria isso? Isso, exatamente. E aí entra o profissional sommelier, que é a sua atividade. Vai trabalhar, vai servir, vai tirar dúvida do pessoal, o contratante, no caso, o anfitrião, é quem vai determinar o nível de trabalho que ele quer. Se ele quer uma coisa mais descontraída ou se ele quer um jantar harmonizado mais técnico, explicando todos os detalhes, os pormenores, para a escolha de cada vinho para cada prato. É a medida que ele diz a você. Porque se eu fizer um harmonizado e for muito técnico para um público que não está querendo que seja técnico, só está querendo tomar o vinho e se descontrair, vai ficar chato. Já tem gente que quer que eu faça mesmo e explique tudo. E às vezes no mesmo grupo, muitas vezes é o que acontece, eu faço bem descontraído tudo, mas no pé do ouvido de um ou outro tem que ser bem técnico, porque aquele ali é o, vamos dizer, o mais estudioso do grupo, o mais aficionado por vinho. E aí ele suga mais de mim um pouquinho. Eu até brinco, eu digo, pode perguntar. Eu não estou falando difícil ali para não ficar chato, mas pode perguntar que a gente responde. Já aconteceu de você estar diante de uma pessoa que você olhava assim, esse cara sabe, do ramo. E aí vem aquelas perguntas que é natural. Eu digo sempre que ninguém é 100%. Sempre a gente falha, ninguém é 100% conhecedor de tudo. E o cara faz uma pergunta e de repente o Bartô fez, eita, poxa, esse cara fez uma pergunta que diante de todos os meus estudos eu não estou sabendo responder. Quando já aconteceu isso? Só para você ter uma noção, existem mais de 5 mil tipos de uvas catalogadas. Caramba! Então, quantas regiões de vinho tem também? Às vezes uma uva, exemplo, uma uva chardonnay que é produzida na região de Chablis, na França, já vai dar um estilo de vinho diferente da mesma uva chardonnay plantada nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. elas são a mesma uva e estilo de vinho diferente por conta do terroir, de onde ela foi plantada, do manejo que ela teve, de tudo, da série de coisas. Então, não tem, é praticamente impossível você saber de tudo. Então, por isso que é bom, quando a gente não sabe, então, essa parte aí, eu não sei, explique para a gente. Perfeito, aí deixa o convidado lá mostrar o conhecimento dele também. Por que o vinho, a garrafa do vinho tem que ser gelada sempre deitada? Qual é o segredo disso? As garrafas deitadas normalmente são para umedecer a rolha. Isso é utilizado para vinhos de muita guarda, muito tempo. Nos supermercados você não vê isso e tudo em pé porque ele gira rápido. Quando ele gira rápido, ele gira em torno de até seis meses, sete meses e não vai ter problema nenhum. Já se for um vinho de guarda que você aguardar cinco, seis, sete anos, aí ele deve sim ficar deitado, sem exposição à luz e com a temperatura controlada, sem mudança de temperatura para que o vinho tenha mais longevidade e mantendo a qualidade dele. Que coisa fantástica. Vamos brindar a sua vinda. Não é vinho, pessoal, é uma água super especial tão quanto o vinho que ele tanto conhece. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Vamos brindar e já vamos para o café da Carajás porque daqui a pouco no segundo bloco a gente vai se aprofundar no vinho suave, no vinho tinto, no vinho doce, tudo isso para você. A gente volta já. O melhor da vida você constrói para tudo o que você faz pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa correria e o crédito do trabalhador para a nossa gente trabalhar. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! faz de Alagoas o Estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas sem gome. O maior programa de combate a gome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. Faz! O programa Daqui pro Mundo. Faz! O cartão Escola 10. Faz! O programa Mais Água Alagoas. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Parcerias com o governo federal e municípios. Faz! Alagoas ser o Estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto Estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais. Faz! Rupas, barragens, adutoras, alça viária, pontes. Faz! Acessos aos municípios, aeroportos. Faz! De dia, de noite. Faz! 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 E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz! 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 Por você. Faz! 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 Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o sommelier Bartô Barbosa, referência em Alagoas, né? Sobre essa atividade maravilhosa e prazerosa que é o vinho. Bartô, nós temos aqui no nosso programa, já que a gente está tratando de um assunto muito bom, e também muito empreendedor, né? Não deixa de ser a comercialização do vinho. Nós temos aqui no nosso programa o Momento Business, que é um momento que a gente leva o incentivo para aqueles empresários que andam meio desestimulados. Então, eu vou chamar agora o Momento Business, são três minutos, e depois a gente volta a debater essa coisa maravilhosa do vinho, tá bom? Pessoal, agora vamos rapidamente para o Momento Business com o Claudio Santos, pra você. Valeu, Neto, esse é o nosso Momento Business. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que todo gestor, todo CEO, todo dono, todo empresário, todo chefe que está ali tomando conta de uma equipe, ele sente dificuldade, principalmente quando ele é empreendedor de início, que é delegação de competência. Delegar competência nunca é fácil, sabe por quê? Porque geralmente a gente tem muito apego no que faz. E pior, geralmente a gente quer que as pessoas façam exatamente como a gente faz. Então, mas delegar uma habilidade, ela é essencial para o seu próximo passo do negócio. Porque se você não delegar, você não consegue crescer. Porque senão você vai, no lugar de personalizar o negócio ao seu cliente, você vai personificar em você o seu negócio com o cliente. Então, imagina se todo cliente só me quisesse em todo o projeto dele. Era impossível. Então, imagina que a gente hoje está em seis países. E nesses seis países, eu teria que estar presencialmente em cada um dos projetos. Imagine quantos projetos a gente teria, imagine quantas coisas seriam impossíveis a gente fazer. Então, trazendo isso para o mundo do dia a dia, imagina se você tem uma loja e você quer ser o caixa, o vendedor, o cara da embalagem, o cara do... Você quer fazer tudo. Ah, mas por que as pessoas não fazem do jeito que eu quero? Cara, isso é porque você não está delegando claramente o que você quer. Então, cria um processo onde você vai criar o modelo das ações, delega, porque assim, qual é o problema da gente delegar? Geralmente, a gente não sabe dizer o que quer. A gente sabe fazer. Então, se você começa a ter o hábito de documentar o que você faz, conhecendo o que você realiza, você começa a ter um modelo para que você possa replicar. Então, deixa dessa mania de querer ser o dono da verdade, o dono do negócio e só você fazer, e principalmente de procurar você para contratar, que você não vai conseguir, e leva essa ideia de você contratar as pessoas e entregar a elas as competências necessárias para que o seu negócio cresça. Então, você como líder tem que aprender a delegar, aprender a cobrar e ser claro nessa delegação e nas métricas que você quer, que a pessoa cumpra. Ah, eu quero... vou delegar a minha equipe de vendas. Então, eu tenho que dizer o que eles têm que vender, para quem eles têm que vender, como eles vão ter que vender e quanto ele tem que vender. Então, tudo isso tem que ficar claro, documentado, para que as pessoas entendam e que esse processo possa ser medido. E aí, você pode trazer resultados e de maneira nenhuma isso vai sair da expectativa do teu negócio e muito menos te roubar um negócio. Então, assim, delega, divide tarefa, sai do operacional, sai do 100% operacional, sem esquecê-lo, logicamente, porque você tem que zelar pela entrega, pelo que o seu cliente recebe e traz isso, porque uma delegação bem-sucedida, ela cria um ambiente muito, mas muito favorável a tudo aquilo que a gente vai conversando, que é de engajamento de time, de promover oportunidade e retenção de talento. Então, segue daí, Neto, nesse Momento Business. Aí está, pessoal, Momento Business com o nosso querido Claudio Santos, levando a motivação que você, empresário, precisa para voltar a decolar. Eu digo sempre, vai no Sebrae. O Sebrae está lá à sua disposição. Lembrando que esse quadro tem o apoio do Sebrae e também da Carajás para fazer você sacudir a sua empresa. Tá legal? Voltando aqui com o nosso convidado, Bartô Barbosa, para aquelas pessoas que, nesse momento, nos assistem e querem aderir ao prazer do vinho, é uma abundância muito grande, obviamente. De que forma eu devo começar a tomar um vinho? Pronto. Primeiramente, a gente tem que demistificar isso. Vinho pode ser consumido a qualquer momento e não necessariamente só em lugares glamurosos ou ocasiões especiais. Mas para quem está começando e que está acostumado com aqueles vinhos que são vendidos no supermercado com o nome suave, né? A gente recomenda, ou que você também não consome vinho nenhum, a gente recomenda que você comece pelos vinhos mais leves. Veja que eu estou usando a palavra leve e não suave. Suave é o que é doce, leve é o que tem menos a distringência, menos tanino. Vamos traduzir, seja menos, que menos seca a boca. Que trinca, vai agradar mais. Fica trincando a boca, né? É como você comer uma banana verde, fica aquele... Isso. Aquela água áspera lá, pronto. Isso é uma característica que para quem não está acostumado vai estranhar. Então, é bom você começar pelos meios secos e pelos vinhos de menos taninos, mais levinhos, né, pessoal? Para poder depois, em outra etapa, ir passando para os vinhos mais encorpados. Certo. Então, uma boa dica é isso e também começar pelos rosês e brancos. Rosê ou branco? Que não vão ter essa sensação de secar a boca e são bastante refrescantes para esse clima tropical da gente aqui. Então, vai ser muito mais fácil de você sair de uma bebida gelada, de uma cerveja, por exemplo, ou um drink e passar para um vinho branco ou rosê, que também é consumido geladinho e se acostumando para depois vir para o vinho tinto que é consumido a temperatura, vamos dizer, mais quente, né, então 16 graus, 18 graus. Muita garrafa de temperatura ambiente, ambiente lá, no país dele, aqui tem que ser um pouco resfriado. Então, sempre é bom começar pelos mais leves. Existe alguma cadeia produtiva do vinho em nosso estado? Existe alguma empresa que produz o vinho aqui do nosso estado? Ainda não. Ainda não tem gente produzindo vinho aqui no estado. Tem sim projetos ali na região do Itraipu de produzir vinhos, porque a produção de vinho não é necessariamente só a terra fértil e água em abundância. Existe também o que a gente chama de terroir, que é um conjunto clima, solo, né, e precisa estar numa situação ideal para que a uva dê um fruto melhor e daí, com o fruto melhor, a gente conseguir ter um vinho bom. Que pode sair um fruto ótimo e o enólogo errar e o vinho não sair bom. Mas no Vale de São Francisco um pouco mais acima, né, na região de Petrolina e Juazeiro, aí, ali sim, se planta muito vinho e tem muita coisa boa de lá também. Que coisa maravilhosa. Mas, assim, baseado no que você falou, a tendência também é vir para cá. Aqui no litoral já não teria condições de fazer, porque a uva precisa de amplitude térmica, o que seria isso? Dias mais quentes e noites mais frias. Invernos mais, com cara de inverno e verão, com cara de verão. Essa frereza estimula, né? Isso, isso. Açaí uma boa com a uva. Precisa sofrer um pouquinho, ela tem que ter essa amplitude térmica. Em Garanhuns já tem vinícola produzindo, já tem duas vinícolas lá produzindo. E a qualidade é boa? Você quer um estudioso? É bom o vinho de lá? Sempre as primeiras safras não saem e é normal, a videira ainda está, vamos dizer, entrando no seu ápice de produção, né, dos frutos. Então sempre as primeiras safras não saem tão bom, mas a gente que tem um pouco mais de experiência só de provar as primeiras safras já sabe que aquilo ali tem muito potencial. Que coisa interessante. É verdade que o vinho, ele é, não deixa de ser algo benéfico também para a saúde, né, ele, claro, não, com duas candecas dessa, né, Betânia? Não pode ser tomado. Mas diariamente uma tacinha pequena, pessoal de casa pequena, né, de vinho, estimula assim o bem-estar da saúde da pessoa. Passa para a gente um pouco desse raio-x. Pronto. O vinho, ele é uma bebida muito saudável e tem uma substância que está presente na casca da uva tinta, tá, na uva tinta e tem que ser um tinto seco. Um vinho de uva vites vinífera, uvas específicas de produção de vinho. Um cabineio, um merlot, um taná, que chama, a substância chama resveratrol. É um antioxidante e isso vai ajudar bastante na, como é, para o coração, para as coronárias. Também ajuda a pele, ajuda um bocado de coisa. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que é uma bebida fantástica para a saúde. Mas não é assim, o médico vai dizer, tome um cálice de vinho por dia, tipo cml todo dia. Aí você esqueceu de tomar a semana toda. Aí no final de semana, pá. toma logo três ou quatro garrafas para dentro. Bati a meta da semana. Não é desse jeito não, minha gente, pelo amor de Deus. É só um casinho de preferência antes de dormir, não é isso? Sim. Ou na refeição não tem horário. O Brasil, como você mesmo falou, com a pandemia, ele teve um crescimento muito abrangente, muito grande no tocante ao vinho em si. como é que fica essa cadeia produtiva em detrimento à agricultura? Já aconteceu de faltar a fruta lá, a uva para a cadeia produtiva? Por exemplo, está faltando vinho porque não tem uva suficiente. Teve, assim, a demanda é muito grande para produzir e faltou a fruta lá no pomar. Já aconteceu isso? Na pandemia, faltou sim. Na pandemia, faltou produto. Porque, como eu disse, ninguém esperava um boom e não tinha, não era nem questão de fruta ou de plantio. Era questão de não ter o produto armazenado. Porque o vinho é um produto que ele não fica pronto rápido. Ele tem todo um tempo de fermentação, depois um tempo de descanso em tanque de usinox ou de barrique de carvalho, um descanso na garrafa para daí ir para o mercado. Aí o consumo veio, as fronteiras fechadas, não acabou os vinhos importados, não chegavam. E o pessoal querendo tomar vinho. Aí, compraram o que tinha no supermercado, na distribuidora, o que fosse, foi chegando, foi chegando, chegou o momento que faltou. E outra coisa que faltou na pandemia foi garrafa. Porque as indústrias de vidro estavam paradas. Ninguém também esperava aquela explosão. Aí faltou garrafa, tinha vinho em uma das empresas que eu represento, pronto, nos tanques de inox, mas não tinha garrafa. A matéria-prima que foi chegada na tela. Não tinha garrafa. Que coisa, cara. E, como eu falei no outro bloco, o consumo deu um pico, nós saímos de 1,8, 1,9 litros até um pico de 2,8 per capita ano e depois voltou para 2,5. Agora, passado esse tempo já, depois da pandemia, o consumo ainda segurou, a gente está em torno de 2,3 litros per capita ano. Já é bem acima de 1,9 antes da pandemia. Então, o brasileiro, de fato, começou a tomar mais vinho, a apreciar e, nas rodas de amigos, convidar, vamos tomar um vinho lá em casa, não vamos tomar um uísque ou uma cachaça. O vinho passou a ser do cotidiano dos amigos. O interessante é que não é só uma coisa passageira, viu, gente? Já tem muitos anos. Não é uma moda que vai passar. Ao contrário, ela está ficando mais consolidada a cada dia que passa. Isso é bom para você, né? Bom, para a gente. Para todo mundo. Para todo mundo. E a outra coisa que a gente tem notado é a entrada de muita gente jovem no mundo do vinho. Que coisa boa. também. Isso é bom. É público de 25 a 30 anos já consumindo vinho. Coisa boa. Eu confesso que depois dessa entrevista eu vou me cuidar mais e vou entrar também, claro, dosagens muito pequenas, né? Também aprender a degustar o vinho. Eu quero, Bartu, agradecer a sua vinda. Eu acredito vocês de casa que foi um programa bem interessante, né? Um tema muito, muito abrangente no nosso dia a dia, né? Mas pouco abordados pelos programas. E o programa Neto Alto está aqui para trazer para você temas assim, desse jeito, né? Que poucos falam, mas a gente está aqui para falar, né? E, claro, ensinar a você esses novos costumes, claro, depois da Covid, tem muita coisa bacana para vocês aprenderem, tá bom? Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, Bartu, agradecer a sua vinda. A partir de agora você vai ser o nosso consultor, né? sempre que eu precisar falar alguma coisa sobre vinho, né? Teremos aqui a presença, se Deus quiser, do nosso amigo Bartô Barbosa, que passa a ser um parceiro aqui do programa. E, claro, leve o nosso abraço a todos que fazem as relações comerciais do nosso querido Bartô. Pronto, obrigado, muito obrigado pelo convite. Pena que foi tão pouco tempo, mas teremos outros encontros. Antes da gente encerrar, qual o Instagram que a gente pode passar, qual é o telefone daquela pessoa que está na dúvida, quer se aprofundar mais sobre o vinho, alguma coisa que a gente possa... O Instagram tem algum? Tem sim. Bora aí. Meu Instagram é bartô.barbosa.sommelier. Leve o nosso abraço a todos que fazem a sua vida comercial e a sua família também, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, vá no melhor lugar do Estado, sem dúvida alguma. Vá na Carajás. Nosso querido Bartô, tudo da casa dele, da chácara, da fazenda, da piscina lá, da fazenda, tudo é na Carajás. Então, faz como todas as pessoas de renome, que gostam de comprar as coisinhas baratas. Vai na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção do país que transforma, não tenho dúvida, o seu sonho numa grande realidade. Né? Estou todo desestimulado, minha empresa não está indo para frente, o cheque especial foi estourado, o estoque, capital de giro, não tenho. Um recadinho rapidinho aqui do Netão, do programa Neto Auto para você. Amanhã, segunda-feira, dá um pulinho no Sebrae, procura lá um consultor do Sebrae e vai se confessar com ele. Passa para ele as adversidades que você tem na sua empresa. Olha, eu estou com isso aqui, capital de giro, tudo que eu acabei de abordar. E ele vai dizer, olha, esse problema aqui a gente vai resolver desse jeito, esse problema aqui a gente vai fazer dessa forma, esse CNPJ, a gente vai deixar ele na medida agora desse jeito e você vai ficar motivado e vai ficar estimulado a colocar a sua empresa novamente na cabeceira da pista e voltar a decolar. Sabe por quê? Gente, o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá bom? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, arroba, Programa Neto Auto, como também, Bartô, o maior portal de comunicação do Estado, nosso programa está lá, vai lá, lá no Rodapé, você vai ver vários programas nossos, portal Cada Minuto ou então vem com seu amigo Neto Alto, arroba Neto Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no nosso Estado, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, Casa de Resfilmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino do Cada Minuto e Carlos Diego aqui da Bande Nordeste, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, uma boa semana, tchau, valeu!